Salve, e a gente está muito satisfeito com o resultado que nós temos conseguido até aqui. Muito obrigado a todos, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer ao apoio institucional da UFiel, ao patrocínio da IOS, da Borland, da Structcase, da Ingram Micro, da LocalWeb, da Microsoft, da PagSeguro, da Oracle, da SourceFord, da UoPost. Ao apoio institucional do Acesso, da Conviso, da OASP, à hospedagem da Robsmest, ao patrocínio Silva, da Dextra, à mídia oficial Linux Magazine e ao apoio do BRMix.org, do Dicasel, da Dinamiris, do HTML Staff, do E-Masters, do Inter.net, ManjaPHP, Biscuit, PHPBR, entre outros e vários outros apoiadores que nós tivemos que não daria para sentar todos aqui. Sem esses apoios, sem essas colaborações, o evento não seria possível na qualidade, na condição que nós estamos por conta para vocês. Nós estamos trabalhando com a organização desse evento desde fevereiro de 2008. Tivemos alguns percursos no caminho, porque nós tivemos alguns desafios a serem enfrentados em relação a comunidades de PHP. Tem várias comunidades de PHP, algumas tem que estão relacionadas, ou que podem estar relacionadas com os nossos objetivos, desde fevereiro de PHP Conference, e outras não. De qualquer maneira, todos nos apoiaram, sejam aqueles que estiveram aqui conosco até aqui, sejam aqueles que não estiveram, porque falaram muito do PHP Conference. Então a gente agradece a todo mundo. Ontem, agora numa conversa um pouco mais informal, nós tivemos um happy hour que foi aqui no Osaço, tivemos aí aproximadamente umas 60 pessoas que participaram, teve música ao vivo, todo mundo dançou, todo mundo criou PHP, alguma coisa parecida com isso, o pessoal estava meio que desanimado. Teve gente, teve gente da comunidade de PHP, que em alguns momentos, no qual, você acabou do campeonato, saiu da mesa, tirou o músico do violão, não foi isso? O cara não tinha um músico lá contratado pelo restaurante, o cara foi lá, pegou o violão, começou a tocar uma música. Foi uma parra, foi uma festa. E muitas dessas pessoas fariam parte da toleridade da abertura mesmo. E eu estava desesperado aqui, procurando todo mundo, a gente tentou um ônibus para ver as pessoas para cá, o ônibus para ser cuidadoso, quase três áreas, porque o cara não acordava, enfim, são nossos ofícios. Então, todos que devem estar presentes, em presença do Estado do Alonso, estão nossos presentes, mas eu vou deixar os nomes apenas das pessoas que vão se pronunciar aqui, e no decorrer para o evento, todos vocês vão ter a oportunidade de cortar todos, e realmente apoio ao evento, que são todos esses nomes que eu citei aqui, a maior parte desses nomes que eu citei, de agradecimento. Para quem não conhece a Tempo Real Eventos, meu nome é Anderson, eu sou da Tempo Real Eventos, e o nosso negócio é organizar congresso, seminários, todos eles voltados para ter a conjuntura de formação. Então, pata lá nos comentários, na secretaria, converse com o pessoal, conversem comigo para trazer melhor o nosso trabalho. Então, vamos agora aos nomes que vão poder partir da mesa, os nossos apoiadores. Eu quero que todos vocês saúdem com uma salva de palmas ao Sandro Souza, do HTMS Staff. Sandro, por favor. Ao anjo da Scute Cris, anjo da direção da Escute Cris. A João Paulo, da Microsoft. O Sr. Roberto Maia, o Presidente da Terra, Sr. Roberto. E ao Quer人ão Falk, que é o diretor de conteúdo doeleto do SAPGO Challenge. João Paulo, por favor. Obrigado. 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 Parabéns ao pessoal da organização do evento. E principalmente a convidagem da Ilha Cristian. E levando o nome do THP ao Guadalajara Maior. Queria também convidar o pessoal de Minas Gerais que é interessado e que ainda não conheço, mas está participando do THP-RG. Nosso Nucular de Minas Gerais. Caso não conheça, acertem aí. Obrigado. Obrigado. Antes do diretor, Darius, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos. O terceiro ano já que a gente participou do THP Conference. Cada ano é melhor. Esse é uma organização exemplar. A quantidade de participantes também. Nós, do THP Conference, ficamos muito felizes mesmo porque é uma empresa totalmente nacional. A gente já está em 14 países, né? Trabalhando exclusivamente com o THP, divulgando e quebrando uma barreira. Todo mundo achava que o THP era coisa do underground, né? Hoje nós estamos colocando o THP em grandes, grandes empresas que vocês nem imaginem como. Empresas internacionais, nosso produto hoje já tem empresas brasileiras que são filiais, né? que já usam o THP na matriz e até 14, 15 países aí a gente conseguiu colocar o THP. Isso é muito bom pra gente, é muito bom pra comunidade e é muito bom pros profissionais do THP. Então, eu queria agradecer especialmente ao Anderson, por essa organização desse evento. E pode contar pra gente, pros demais anos da EFP Conference. Muito obrigado. Uma palavra, o João Paulo, que é especialista em todos os análises. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecer bastante também a organização do evento, que tem sido muito boa e sustentável pra gente. Eu entendo que muitos de vocês vão estar perguntando se é o Microsoft ou o MSDN, que está fazendo uma vez de PHP. Mas o nosso objetivo e a nossa mensagem pra todo mundo é que a gente acredita na interoperabilidade. E acredita que o plano municipal é a comunidade técnica e são os clientes. e que o mundo hoje está muito híbrido. Você vai em servidor, você vai em clientes que tem servidores, servidores que rodam diferentes bancos de dados. E a Microsoft acredita que, unificando isso, você consegue uma melhor solução dos seus clientes. Então, dentro da Microsoft, a gente tem diversos portais pra desenvolvedores, pra comunidade técnica, onde vocês podem buscar produtos técnicos de PHP, da nossa tecnologia, como juntar e limitar as duas. Como você rodar um PHP melhor com DIT, Windows e assim por diante. Então, a nossa... E mudar um pouco essa percepção de achar que a gente veio aqui pra competir, pra tirar um e pra mudar pro outro. A gente quer mostrar que existe uma unificação e que o mercado de hoje precisa dessa unificação. Que a gente precisa conhecer um pouco os dois lados e saber como interoperar em ambiente Windows e em ambiente Linux. Então, o PHP é uma linguagem que está crescendo aí exponencialmente. Então, eu quero muito a vocês pra passar a imagem. A gente tem uma palestra hoje sobre interoperabilidade, sobre como rodar o PHP no MS, SQL Server do PHP. Então, a interoperabilidade que é o nosso objetivo. E que a Microsoft também tem várias iniciativas no software livre. E está aqui pra onde ficar e pra ajudar a comunidade técnica em geral. Não é só a Microsoft, não é só o PHP. É todo mundo que vai se beneficiar do desenvolvimento do software. Então, eu vou pedir a vocês pra passar lá no nosso estante pra dar um papo com a gente. Pra fazer o que vocês tiverem. Então, muito obrigado e sejam bem-vindos. O senhor Roberto Maia, que é presidente da Acespa, um apoiador institucionalista. Bom dia a todos. Obrigado, Anderson. Agradeço aí o espaço. O convite aqui pra Acespa, que é a mais antiga associação de empresas de tecnologia do país. Congrega hoje 1.400 empresas de 16 estados do país. Desde pequenos desenvolvedores, até alguns desses grandes que estão na lista de atrocinadores do evento. E é claro pra mim que os cinco espaços da gente estar aqui pela primeira vez, né, participando das vezes anteriores, é um sinal muito claro da evolução da tecnologia PHP, no sentido da sua maturação, né, da sua aceitação pelo mercado, né. E a gente, como associação de classe, tem o objetivo, na verdade, de representar as empresas diante do poder público, e trabalhar enquanto desenvolvimento das empresas associadas. Então, abro a disposição pra que a gente possa estreitar esses laços e ampliar a cooperação do público. Obrigado. Muito obrigado. Antes de chamar a palavra do Dr. Alvon, vou falar um pouquinho sobre o PHP Conference, anterior a isso. O PHP Conference começou em 2006, ele foi realizado na Universidade de São Marcos, que ficará em São Paulo, no bairro de Ipiranga, e na ocasião a gente fez o evento durante dois dias, uma sexta-feira e um sábado. O evento contou com mais de 500 participantes. Na ocasião, quem patrocinou o evento foi a Rousnet e a Cinti Pires, que está sendo representada nessa ocasião. O evento encheu a Universidade e, ou seja, nós tivemos alguns problemas lá até de Intra, porque tinha muita gente presentada e nós realmente não estávamos imaginando que tenham tantas pessoas que participassem do evento. O evento foi um sucesso. Em 2007, a gente pensou em ir para um local maior. Nós que organizamos os eventos, todos os nossos eventos dependem de patrocinadores. E o custo maior de um evento, geralmente, quase sempre é o local, o local do evento com a locação. Então, a gente não conseguia fazer um evento com o PHP Conference, cobrando o que a gente cobra no valor da inscrição, que é um valor simbólico, sem os patrocinadores. Então, a gente falou, puxa mesmo, precisamos encontrar um local para fazer o evento, faz um local que nos patrocinou. A São Marcos estava disposta, mas eu disse que não caberia lá. Nós viemos para a Unifiel. Muitas pessoas falam, puxa, a Unifiel é longe, a Unifiel não é São Paulo. Realmente, não é São Paulo que é longe, mas a gente entende que vale a pena sair do início, porque não é difícil chegar aqui. Qualquer pessoa com pouco de esforço, que estiver realmente interessada em participar de um evento como este, ele vai entrar no site, ele vai pesquisar, ele vai pegar um trem, ele vai pegar um táxi, ele vai pegar uma carona, enfim. O evento só é possível, porque a Unifiel nos apoia nisso. A gente não conseguia fazer um evento desse pagando para a locação do espaço. É muito caro. Para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse que pagar a locação de um local como Unifiel, a gente vai pagar a pessoa da luz de R$ 60.000,00 por dia. Então, é coisa de R$ 180.000,00 só pelo local. Você precisa alugar caçando de lixo, você precisa fazer várias coisas. Então, eu estou só citando isso, porque não tem nenhuma importância para a Unifiel aqui, no momento, ele deve tirar alguns minutos, para valorizar esse tipo de apoio que nós tivemos. Então, em 2007, nós viemos aqui para a Unifiel. O evento também foi um sucesso, tivemos quase 300 pessoas. Durante dois sessões, três sessões. Nesse ano, nós nos preocupamos em fazer o evento durante três dias, de maneira que o primeiro dia, quinta-feira, o tal bom é falar um pouco mais sobre isso, e na quinta-feira nós tivemos cursos em laboratório. Então, nós tivemos cursos de manhã e de tarde, o mesmo curso repetindo a prática, o mesmo curso repetindo a prática. Cinco laboratórios. Nós tivemos, na quinta-feira, um pouquinho mais de 200 pessoas que participaram durante todo dia. Ontem, nós tivemos quase, quase 30 pessoas. Não eram as mesmas pessoas, tinham algumas. Então, acho que metade das pessoas que estão na quinta-feira vieram, aproximadamente isso. Hoje, já estávamos, a gente vai dizer que deve vir, aproximadamente, mais umas 220 pessoas, 250 pessoas. Está vindo uma caravana da Universidade de São Paulo, com 40 pessoas, e não chegaram ainda. Então, a gente deve ter, presente, circulando durante os três dias do evento, 700 pessoas, aproximadamente. Em 670, 700 minutos, todos os cálculos que eu fiz. São pessoas, o Grosso, de São Paulo, e depois nós temos outros estados representados, como Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Goiânia, Goiânia, Pernambuco, Minas Gerais. É, eu estou contando essa história, só para que vocês vejam como que, até para endossar aí o discurso da pessoa que acabou a gente falar, do potencial da imagem que pega aqui para a gente. Agora, eu gostaria de convidar o Eno Alvão, que é o diretor de contínuo do evento. Alvão, a palavra é assim. Bom dia. Bom, a gente trabalhou muito forte aí, porque esse evento, realmente, saísse da melhor forma possível, né? A gente trabalhou aí desde, realmente, início desse ano. Então, nós estamos muito felizes pelo problema que está aqui hoje. Nós conseguimos, realmente, creio eu, os melhores palestrantes, tanto de nível nacional, quanto de nível mundial, para que eles viessem aqui compartilhar conhecimento. As nossas palestras e cursos sempre abordam temas que são ou atuais ou extremamente importantes, né? Então, a gente sente hoje, no nosso último dia, mas que ainda vai ser um dia bem cheio, vai ser um dia bem bom de se estar aqui. A gente sente hoje que a gente conseguiu, realmente, realizar esse evento da maior forma possível. A gente conseguiu, realmente, trazer o conteúdo que o evento merece. O evento de esporte merece, né? Que um público como vocês merecem também. Tem muita gente que vem de longe. Até aqui em Café, a gente conheceu pessoas que vieram lá de São Luís, Maranhão. Por exemplo, é só uma questão de gente, né? De um estado que já é bem distante, né? Tem gente em todos os locais, enfim. Então, a nossa proposta foi muito de conseguir, realmente, um conteúdo que fosse a loucura desse evento. Então, eu queria, realmente, dizer muito obrigado a todos vocês que vieram. Dizer muito obrigado aos palestrantes que vieram. Dizer, também, muito obrigado à comissão que avaliou as palestras. Que decidiu, que votou, para decidir quais palestras iriam, realmente, fazer parte do nosso evento e quais não iriam. Os nomes deles estão presentes no nosso site. Eu sou os nomes para vocês que vieram aqui dessa comissão. Enfim, a gente espera que vocês tenham um ótimo evento. A gente espera que vocês estejam tão felizes de estar aqui quando a gente está feliz de ter vocês aqui hoje. Ok? Então, muito obrigado e bom evento para todo mundo. Espero que todos nos acompanhem hoje, durante todo dia e na noite, com um happy hour oficial do evento, que amanhã a gente precisa voltar cedo para ser um monte de abertura. Tá bom? Obrigado, pessoal. E quando os nossos candidatos estão para os seus lugares, eu vou fazer aqui alguns... Eu vou fazer aqui uma málaga e uma résulta que vai acontecer hoje. após a apresentação do nosso equilíbrio de hoje a gente vai das 11h30 nós vamos ter um palco break todos vocês direcionem lá para a exposição hoje tem um artista aqui na exposição nomeia Dino, Alves e faz caricatura a caricatura já tem um papel A4 que tem a longa marca do PHP Conference colorida aqui no rodapé são seis páginas de direito e vai estar com a caricatura quem quiser é só ir lá para casa no passado nós tivemos isso também o pessoal gostou muito e a gente resolveu repetir para esse ano teremos sorteios de quase todos os nossos assinadores a organização também vai sortear camisetas livros todos esses sorteios serão feitos a partir das 16h lá na área de exposição eu não vou saber explicar a respeito daquela iniciativa do UOL do Pag... UOL... 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 E eu acho que é isso todos vocês teremos intervalos de almoço das 3h às 14h e retornamos no último bloco do UOL... às 14h e a 15h do Pag... UOL... 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 todo dia a partir das 11h e alguma coisa 11h30 mais ou menos então o time que venceu que eu honestamente não sei como foi isso vamos descobrir depois eles vão ser acompanhados juntos assim por uma equipe de 6 de líderes profissionais brasileiras são meninas que elas alinham eventos elas participam de eventos fazem animação fazem coreografia esse tipo de coisa então elas vão estar circulando hoje pelo evento animando fazendo testações esse tipo de coisa vestindo então a marca da equipe vencedora então a gente achou isso uma coisa bem legal diferente e criativa para a gente trazer para o nosso evento então obrigado ao Pag Segura pela oferta de trazer essa celebração para dentro da equipe do Pag... e isso vai provavelmente acontecer então a partir das 11h da manhã então agora sem mais algumas eu queria chamar o nosso nosso final speaker o Lul Crouch o Lul Crouch para quem não conhece ainda ele é engenheiro de software da Salesforce com o Fent que também para quem não conhece ainda é uma plataforma de software livre do mundo né então o Lul Crouch foi muito gentil aceitar nosso convite muito obrigado por ter vindo e ele vai apresentar para vocês uma palestra falando sobre como a Salesforce usa a nossa linguagem o PHB internamente nesses processos e etc ok muito obrigado e luto por favor e luto por favor e luto por favor Obrigado. 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 So, I'm Lou Kraus, I'm a software engineer at SourceForge. And then I'm going to talk a little bit, show you guys how to use PHP at SourceForge. So, a little bit about me. I've worked at SourceForge for two and a half years. I'm also involved, or started a member of Open Source Project. It's the one that I've been Ajaxed my top, and that's actually how I got my job at SourceForge. I created a project there, and they had some openings, and saw my project, and they liked it, and stuff like that. So, talk to them, and they liked how that happened. Another one that I've worked with is Parity Deploy, Zen Framework, PHP Unit. These top two are ones that I've started. And then the bottom two are just the ones that I am involved with. I wanted to talk just a little bit about the SourceForge company. Because a lot of people don't know that SourceForge actually owns and operates all of these sites. We do ThinkGeek, Slash.SourceForge, Linux.com, and FreshMeet. And so, in the past, we haven't really done a whole lot between the sites. We mostly just each site is run on its own. But I think in the future, we're starting to do some things where we combine FreshMeet with SourceForge projects, and maybe, you know, Flash.News stories with SourceForge, and stuff like that. So, we're going to look for more, you know, from all of these sites working together. So, this is just some numbers. So, SourceForge, you know, like I said, is pretty much the number one open source project. repository in the world. We've got 225,000 registered projects. We've got 2 million registered users. The visits that we get per month are about 40 million. Most of that is downloading. A lot of people come in and download their, you know, peer-to-peer applications to steal music, and stuff like that. And then there's 100 million page views per month, which comes out to 2,700 pages per minute. So, it gets a lot of traffic. There's, you know, a lot of bandwidth. And that's just on the SourceForge.net site, which doesn't include our project web, which I'll talk about more later. This is the technical staff of SourceForge, and there's seven engineers. We work almost completely with PHDs. We have one system that's written in Java, and another system that's written in Python. And I can talk more about that in a little bit. We have two quality control personnel. We have two support personnel. And I wanted to make a note on the support. If you remember from the previous slide, we have 2 million registered users. And we have two support people. So, if you're, if you have, if you have to make a support request, you know, be nice. Because they're, they're very, very overworked. So, we have five operation people. And they keep the web servers up and running. And they work with, you know, some of the software stacks to make sure that all of our operating system libraries are up to date and, you know, security patches and things like that. We have five managers. I don't know what they do. So, but now I want to talk a little bit more in depth about PHD, the language, and how we use this. One place that we use PHD is we offer web project hosting. And this is essentially if you make any project at SourceForge, you can get a free web hosting. I think there's certain limits on it. And it has to be an own source project. And we're pretty strict about that. So, if someone tries to get it for free without making a project, we're trying to find out on that. This one is for Azureus, which is one of our, you know, most downloaded projects. What we recently allowed people to do, I think a couple of weeks ago, right before I came, is now if you register, if you need to register user at SourceForge, you can get your own free web space. And it will be, you know, your user name.users.sourceforge.net. And you can shell in there. You can put a file up there. You can put a WordPress blog up there. You can put, you know, whatever you want. So, those things, just to give you an idea, you know, behind the stuff that we run PHP with is, the project web runs under Apache 2.23 using mod.php, and that's 5.26. And I think everywhere at SourceForge now, as of a couple of months ago, we got everything out of PHP 5. So, just in time with PHP 5. So, this is the site code, and this is where I work all day, day in and day out. Um, we use PHP everywhere. There are some, some of the backend data sources, like I said, are Java, Python, and I'll show you how we interface with those. Um, but for the most part, we run PHP code, uh, with post-grid and equal and high-sql backing. Uh, we've run the site code through lighthttp, lighthttp, uh, and we have our own customized, uh, binary, uh, of a PHP 5 fast CGI, and this is, uh, our operations guy is basically a built one that, you know, is optimized for all the, all the usage that we get. Um, so the, the kind of design or the architecture that we have, it's really, it kind of, emerged and grew out with just the way we're using things normally. Um, so we didn't really have, you know, a strict design. It just kind of became its own beast. Oh, and it's called, uh, we just call it FFX. It's just short. The FFX is for the source forge, and that X makes it sound cool. Um, so we have, uh, this is, I guess, you could say it's a model view controller, um, and down here, down here, we have basically the model layer. Um, and up here we have regular PHP scripts, and that acts with the controller. And then down here, we have Smarty, which is what we use for our view layer. And so, uh, we basically use the scripts. That's where a lot of the code lives right now. Um, we try to push as much as possible into the objects, but we're not very good at following our own advice. So, me and us drawing everything kind of here. And, uh, I thought I may, what I might do is just give you, sort of, uh, the flow of a request to source forge. So you can see all the hops that it takes, you know, from the web browser, all the way back to our database, and then all the way back to the web browser. And then we'll talk about, you know, the different ways that PHP is used in that. And so, oh, and I need to, I need to say that what I'm showing you, I'm going to show you some code. But the code that I'm showing you is ideal code. It's not exactly what we've done, because, like everyone, we have our own little exceptions, and if bins, and, you know, special pages, and little dirty acts that we've thrown in everywhere, and stuff like that. So, I'm going to show you the ideal, and just keep in mind that, you know, there's, that's not exactly the same. So, the ideal, uh, request may come into sourceforce.net, uh, downloading out PHP, especially the HTTP request. Um, and so that comes in, and we have, uh, an F5 for load balancing. Uh, we have a bunch of, uh, light HTTP web servers, and the F5 will find, the one that is the, you know, most responsive, and send the requester there. The F5 also does, uh, the offloads and stuff like shipping files, and caching, and stuff like that. So that sometimes the request can come to the F5, and it never even, never even makes it to light HTTP, it gets sent right back. Um, but then light HTTP, uh, like I said, we use PHP past CGI. Uh, so that comes into the PHP interpreter. And, uh, this is, this is a very small version of our downloading page. So, initially, at the top, we have kind of a bootstrap. And this is where we sort of set up the world for this request. Um, and what it is, is, uh, we can go into it, I think. So, what we, what we do in the bootstrap is just a lot more, uh, setting up mincache. Uh, some of these are the open source projects that we're using in these files. Uh, so we have, uh, JDcache, uh, configuration, DB, URLs, utilities, stuff like that. All of that gets loaded for every request. Um, and the very first one is very important. Uh, the mincache and the JDcache. So, the mincache is what I would call, I think, I don't consider any of the source to be like magic, or, you know, uh, the silver bullet, but if there is any of it, it's mincache. Um, we have three different ways that we do mincache. And on our most trafficked pages, we cache the entire page. And if a request comes in, then that very first includes, we check mincache, and if it's already cached, we just hit it back. And that lasts about, I think, 90 seconds. Um, so, if you, uh, if you hit a page like the Azureus download page, it gets hit, you know, maybe a couple hundred times in 90 seconds. Well, only the first time does it actually do the rest of this process. All the other times, it just goes to the mincache and comes right back out. So, the mincache part of it is really, really important to us. Um, and then there's the, uh, HTML blocks where we don't cache an entire page, but we cache a small part of the page if it's gonna be used on lots of pages that are highly trafficked. So, then in those pages, we can draw that so we'll keep very quickly. Um, and the last place that we mincache is in our PHP area itself. And this is when we do things like cache database results. So, we have a database results, um, that we cache. We usually try to keep it, uh, to the most trafficked, uh, database queries. So, when we're writing our code, we'll only write a cache query if it's actually gonna be used a lot more than written to. I guess read a lot more than written to. And the reason is that we don't want to bog down the mincache servers with a bunch of write operations. So, we want mincache to be, you know, mostly just, you know, pulling stuff out. So, we do that in our code and stick some of our stuff into the mincache. Uh, so that's, that's where the mincache stuff comes in. The rest of this is pretty standard. Um, it's, you know, configuration, database. We use, uh, the PostGrid MySQL, uh, adapters for PHP. We, uh, have some URL parameters. Uh, we do filter and stuff like that. And then we have just general utilities that we really put ourselves. Uh, so when it comes back out, now we're going, uh, here. We use, uh, these are our model objects. So, these are classes. And they generally map, uh, directly to a database table or a couple of database tables. Um, and you can see what one of these is like. Uh, when we constructed, we have a project ID. And then, uh, we fill up, uh, data using a query factory. And, uh, the get results is the, uh, function that does, that checks for a cache first. So, if, uh, if you run, this certain query is called project constructs. Uh, and so you pass it, you know, the argument that there's only one, which is a project ID. And so, uh, what this code does is, uh, there's another function here called fetch cache results. And if this query has been run in the last, I think this cache is maybe five minutes or so. If this query has run in the last five minutes, it will go to memcache and get the results. And so it'll jump down here and just look around. But if there's no cache, then you do, you know, a SQL. We have a, a query parser. That, given a query name, it will go grab the SQL. And it will put in the arguments. And it will do the things like keeping quotes and all that stuff. And then, um, and then it gets the results, uh, the dd query, um, just, uh, just get the postscript. And dd touch all, just get the query, right? Um, and then, since, since it wasn't in cache, then at this point, we gotta have cache these results. In case you can't get any chemicals. Um, and I wanted to show the figures on memcache. So this is why we really like memcache. Um, if you look at the Postgres, this is all on one, uh, request of the downloading page. We run about eight database queries. And it takes .02 seconds. That's about 400 queries per second on that page. On the same page, we run nine queries for memcache. And they take .002, so that's 4500. So it's ten times faster to use memcache than it is to go to the database. And so that's just, you know, in things, uh, .002, so once we get the results, either from memcache or from Postgres, then we can just return them. That's what this function does. So it comes back and really is just all, uh, instantiated, like I said, a model object called a project. And, uh, there's more code after this data. We get some more. We do a couple more queries when we load this object. Just to pull the one fully. But, you know, this is the next one. We have to see how it's designed. Oops. Okay. So that was this, uh, project here. And so let's say on the downloading we have projects and then we want to do the view part of this. Now we're going to start actually drawing HTML. And so, uh, we use Smarty. So we create a new Smarty object. Um, and then we start finding, uh, the variables. So we have high map project objects into the template. So this is the Smarty View template. Um, and, uh, we can see one of those. So it'll look like. So, uh, the basic quality template. We have a header. And that's used, uh, everywhere on the site. That gives you the top part of it. Uh, we give it to the project as well. That's what we need to draw some project specific things. Like the title. The title of the HTML page. The project title and things like that. Um, we use a custom Smarty tag to get the download file itself. And we stick that into an iFrame. So that's how we get served in the file. Um, then the content of the page is, uh, nested, uh, after the header. And we're using, uh, YUI. Which is, uh, Jotu feature interface elements. Um, it's an open source library. It does, uh, CSS and tables and stuff like that. It's really, really slick. We just started using that, I guess, a few months ago. And I like it a lot. Um, it's because I don't like CSS. And it's, it's terrible. So, uh, another thing that some people ask about is how we draw our advertisements. And so, uh, generally our ads are all broken down by a position number. So, at the top, there's position one and then you may have position two or three or four along the side or at the foot. Um, so we have a custom Smarty tag. And we pass it the position number of the ads that's being drawn. And then we also pass it a project. And I can show you why the ads need to go about the project. Um, this is basically just a bunch of JavaScripts. Um, so you can see we use, uh, double click. I think in some cases we use some other ad networks. Um, but essentially what we have, uh, the reason we need a project is that we need to get the topics that this project is. So maybe a database project or something. And some of our advertisers, um, advertise two specific topics. Uh, so one of the ones that I thought was interesting is that, uh, hard drive storage companies will advertise on our peer-to-peer projects. Because they know someone, you know, downloading a peer-to-peer project is probably filling up their hard drive with a bunch of, you know, music or videos or whatever. So, you know, they advertise specifically to that. And that's why we have to, you know, use the project to draw the ad itself. Um, so the way it's done is that you can kind of see we have the position. Uh, we get, uh, which page is being drawn on, what is the project topic. And all of that, those, uh, different variables are put into the JavaScript code itself. And so the script source includes a protocol that has to space the computer to get. Um, any adjustments which I think may come from a different part of the code. Um, but then we have the page, uh, the title. I'm sorry, the title. Uh, and then the topics. So the topics go in here. And then everything, everything from there is handled by double. Um, we just tell them, you know, here's the page, here's the project, here's the topics, here's this. And they draw the right ad as well. And so we have an entire ad group that kind of handles our code to their code kind of thing. Uh, so now we've, you know, we've done all of that, we've gone, uh, through the, the bootstrap, so we've done the models and we go to the database and we get all the data. Uh, we've got the HTML. We've created the HTML with Smarty. So now we can just start sending that back and it follows, you know, back to the same path, uh, that it took, uh, or like a CPD. And then, uh, it comes back and it shows us the browser. So the browser has, you know, like I said, here's the header. All of that is the header template. Um, I think down below here is the Twitter template. But here's, you know, one ad position, ad position, ad, ad, stuff like that. So that's how everything is, you know, built and put together. So, um, that's basically a general idea of how, you know, our code structure. And this, uh, this is how we use the, use DHT for these areas of the sites. Um, and so I think the, uh, the download page is the most traffic page, obviously. Our forums are pretty active. And the mail archive is usually turned up on the Google search results. Some people solving their trackers and then the login pages that, you know, the project reviews. Um, so I want to talk again. Uh, like I said, there was the ideal versus the actual. And so ideally, you know, everything was a little bit the same. I'm working the same. But, uh, you know, we do have a couple, uh, areas that are different. So this is, you know, very crazy. But, uh, up here is kind of the general flow that we just went through. Um, and that is different for these areas of the site. We have a statistic system, which is written in, uh, Python using Twisted. And, uh, what it basically does is they carve a log file. You fix them in a database. Um, and we use XMLRTC to see to the Twisted system. So we make XMLRTC calls. And they come back into PHP. And then we can throw that stuff back over into the page. Uh, with our search and our software map features. Those sections, we do a similar thing. Um, we have a Lucene search system written in Java. And so, to speak to the Java system, we use XMLRTC again. So we can type in a search, uh, search for, you know, uh, PHP or whatever. We have, uh, the Lucene index. We'll, you know, go and query the Lucene index with Java. Parts of all the PHP results in the back of our XMLRTC. And then that comes in the past. And then PHP. And then we take that over into the . And then these pages also do the regular, you know, post threads and cache stuff as well. So they have . And those are, those are kind of our areas. That's what we have. You know, we have one or two guys that are, that are pretty good with Java. And they mainly work on this. Um, so then I think the next, the next few slides, let me check my time. Um, yeah. So the next few slides is, uh, practices that we just kind of are emerging right now. Um, we haven't matched them. And then we're just kind of exploring and trying things out. Um, so one of them is using Vint Framework. Um, so we started to use Vint Framework, uh, the controller, the . And we used a Vint View wrapper on top of Sparky. Because we have all of our templates in Sparky already. So we wanted to just kind of reuse those in Vint Framework. Um, so we found Vint Framework to be pretty good. Uh, it has a really good MDP design. Um, we're contributing back all stuff to the Framework project. Uh, to think of what we're finding. And we're really, uh, also, well, I guess, I'm going to give you time personally. Trying to just make a breathful design with Vint Framework. And, so I've got a couple of folks that are out there on the project. Um, kind of talking, you know, trying to get people to do RESTful routing inside the controller. And stuff like that. And, so, we, uh, recently sort of did a meet and launch of an API. It's not really a publicize. But there's a few endpoints you can hit to get, um, the, uh, project export. And JSON or XML or . And so we used Vint Framework to do that to make an API. It's sort of stressful and we're just going to be playing around with that. And it's worked out pretty well. Um, another thing that we're starting to do is to use THC units. Um, it's just a unit testing, uh, tool by Sebastian Bergman. Um, this right here, these are the tests that we actually wrote, uh, for our couple of ACI classes. Uh, we have, uh, controlling test cases. Uh, so it's, you know, a project. We have a JSON and SHREP. Um, we have, uh, stable tests. And, you know, each, each stable lab, it's own, uh, it's own, uh, tests and it's own case mapping. So we've got, you know, twenty-four, yeah, twenty-four to ten. And a hundred percent distribution so far. And compared to our code, that's tiny. I mean, it's hardly anything, but, you know, we want to, we want to improve it. Uh, and so the other thing we're going to use to try to improve it, it's called THC under control. And this is a PHP version of cruise control. And, uh, it essentially, every time somebody makes a check-in of the version code, this thing will, uh, pick up the new code and rerun all of your tests. And so if anybody, you know, checks code and it separates the tests, you can type it in an email, or you can have it send a Java message, or you can even page somebody to tell them if you really want to improve it. Um, and you can, you can see the test suite right here. Uh, so we have that test suite that I showed you earlier. Uh, it runs every single time control check-in. And this, uh, one of the things that the PHP under control tells you is how much of your code is tested. So, it'll tell you if, uh, you know, if you require seven files that have 700 lines of code, and only 600 of them are tested, it will show you here which 100 lines are not covered by any test. And so that's really helpful for us because we were able to start writing a test, and then we just look into the support, and we can see exactly what we need to run with tests. So it kind of helps you, you know, write the rest of your tests to fill out. So what we ended up getting was about 95 percent, I think, of our API code is fully covered by test. Um, and this is just in the dashboard view and various results of the test. So I think, uh, that's pretty much the bulk of my presentation. I want to answer plenty of times on the question. But I, I wanted to include this slide, um, because as I was putting together this presentation, I found myself bringing in a bunch of logos. Uh, this went on the slide. And so I had this slide with just all these loaders, and I realized that, you know, this is the open source software. This is how much open source software I use, you know, like everyday. Day in, day out, working at source software. And so, you know, I mean, I can't imagine, you know, trying to figure out, even if I had all the money to buy software like this, I can't imagine trying to, you know, figure out how to buy that software. You know, and with these, it's like, we go out there, we get them, we download them, you know, we work on them, and then, you know, we help repair them, and we send them back. And so, this is just, to me, kind of a good, you know, overview of just the stuff that I use. And I know it's a lot more than everyone else in that company that needs to do it. Um, so, the lessons, and these, these lessons are kind of, uh, personal lessons that I've learned working at source storage. I think before I worked at source storage, um, I kind of thought, you know, oh, big websites have all these secrets, you know, that they have some, you know, little kind of secrets that the rest of us don't get, you know, and they just run the request by funds. But really, there's nothing magic about the PHP that that source storage. Um, I was intimidated before I went there, but when I got into it, you know, this PHP code and, you know, reports pretty much, like, you know, they could have written and written and stuff like that. Um, the other big lesson is ideal versus actual. Um, you're never going to have ideals every time. Uh, you always have to have, you know, some kind of hack or some kind of trick that you have to use. You know, and it's, it's nice to get as close to ideal, but, you know, sometimes you just need a hack. I mean, if you guys could get something else, you know, we, you know, you need to just make a hack. Uh, hopefully it'll go and clean it up some day, but that might not happen. Um, and then the other, the other thing is, uh, emerging design. Uh, I'm a big fan of letting code evolve rather than trying to lay out the code first and then write the code. You know, like, you don't want to design the code and then start writing the code because then you run into all kinds of problems. Um, so what I like to do is write the simplest thing that works and then find out where you can improve it and where you can change it, fix it, you know, make it faster, make it cleaner, all that kind of stuff. Um, to do this one, to have an emerging design, um, it really helps to have tech. Um, I can't, I can't believe that I would ever before have started changing codes that wasn't covered by tech. Um, now that, now that I've used the unit quite a bit, um, I have no fear to go into an object that, you know, is serving millions of page views, you know, a month. Uh, you know, going in and asking the question around with the inside of that, you know, because I know that the tech is covered, so I don't, you know, I have no problem, you know, changing it, fixing it, improving it, because I know that, you know, if I, if I break something in my test, they're going to tell me the word every time. Um, the last level, like I said in that slide, is just open source. It's awesome. Um, you know, we, you know, working at SourceForge is pretty much a dream job for me. You know, I don't think, I don't think I'll ever leave until they kick me out, you know. Um, but, uh, it's, uh, it's really great to, to not only, you know, work with the community and in the community, but also to help, you know, encourage the community and foster the community and to, you know, give, give back, you know. And I think one of the amazing things for me is that I think only one-fourth of our traffic comes from the United States. And so there's, you know, tons of our traffic just comes from the whole world, you know. And it's, it's why we need to come down to, you know, you can build and, and talk, and we can go to Europe and talk, and we can, you know, we can go, basically anywhere in the world, people are using open source software. And it's just great to build on top of each other and everyone wants to meet each other. And, you know, it's just one of those really powerful things that I think is changing the world. And so I was going to take questions. I guess I'll need to translate or handle them. Um, these are, uh, if you want to write these down, if you have any questions, you don't ask in front of everybody. Um, you can, those are both of my email addresses, uh, and then my blog. Um, and then SourceForge.net community, this is, um, basically forums and stuff for our SourceForge users, things like that. Good afternoon. It doesn't sound good . And other people, but other people, I guess the first one or the other people are doing something . O que é isso? Existem muitos projetos de bibliotecas do PHB, para dar suporte ao movimento geral, que estão aceleradas no subporte. Mas elas não estão disponíveis no guia, no repositório do PHB. Como você usa guia, no repositório do PHB, existe alguma possibilidade de integração entre esses dois repositórios para que, quando eu colocar um projeto no subporte, eu tenha um espaço para que tenha um projeto da PHB e o cálculo. Posso ser utilizado o cálculo do subporte? Posso ser utilizado o radar hoje no dia? Essa é a pergunta, se tem como entender. Sim, eu acho que... Então, 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 eu acho que... Estamos trabalhando com essas coisas assim, agora. Um... E aí... um, que nós estamos olhando e não só, tipo, oh, nós estamos olhando para o futuro, nós estamos trabalhando agora, então, o que foi, dois meses antes que eu saímos aqui, eu estava fazendo o dia de designar como nós podemos fazer isso, e nós não temos considerado a pair, mas é uma ótima ideia, eu acho, especialmente, porque nós temos considerado um pouco de outras possibilidades, e eu acho que, eu acho, que, vocês são muito mais me achando, porque nós temos mais essa linha, e nós podemos trabalhar muito bem com eles, mas eu acho que a pair é muito boa ideia, então, eu acho, eu acho, que, eu não, é, não, é agora, eu não fiz para o mais já, mas nós estamos fazendo o momento em que vamos fazer isso. Mais uma pergunta ou não é só o que é isso? Eu conheço o Sr. Spurge há alguns anos, e o que eu tenho observado é que tem muitos projetos que ficam parados lá. As pessoas começam, colocam arquivos de armazenamento e depois de um certo tempo abandonam. E eu queria saber se vocês incentivam, tem alguma forma de incentivar eles a se envolver, e progredir o desenvolvimento. Isso é uma pergunta muito boa. Então, eu me contei que o primeiro nome do Sr. Spurge vai ser coldstorage.net. Porque eles queriam um lugar onde alguém pode escrever um código, e eles podem ir online, e eles podem estar lá. Então, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É... Mas eu acho que eles estão disponíveis se no qual for necessidade. Mas para a segunda parte do seu question. Então, quando eu lia a OpCon nela, eu disse uma panelista de comunidade de post-regos e um monte de outros lugares, é como podemos, a SourceForge ajudar as pessoas para dar momentum para o seu projeto porque eu tenho a mesma coisa com a project eu escrevi e desenvolvede por um ano, e agora eu não estou em um ano então, eu acho que o número 1 que que eu concordo é que eu concordo é que só fazer um tipo de release um, change um tipo de coisa e um, e aí você vai fazer um novo e aí você vai fazer um novo e você vai fazer um novo e vai fazer um tempo mas você vai fazer um tipo de release muito rápido, tipo de uma vez, ou um 2 meses não importa como pequeno é é só que você está fazendo algo realmente, é um tipo de outros as pessoas que estão embalando e que eles podem o ele tem um salão, é um pacifismo e eles acomodarem, e isso se você quiser kerenção e as suas como pessoas que estão em um assunto que eles estão tendo a trabalhar. E a partir daquilo que o SourceForge os encorajamos ou seja, não são nem útidas. Para mim, é aquilo que eu falo com, como eu disse, meu projeto é realmente, realmente,araná agora. Então, eu não acho isso, eu acho que realmente é só uma questão de saber Se você achar algo que você acha que é um projeto muito bom, você pode entrar em. Todos todos os projetos, eu acho, tem um check-out. E se você achar um projeto que é um projeto que não tem trabalhado, você pode enviar um projeto de takeover request. E basicamente, você pode enviar um projeto que é um projeto que é um projeto, e que o primeiro administrador não quer que mantenha. E o que você pode fazer é transferir o projeto para o seu usuário. Então, você pode fazer um projeto que você quer fazer um projeto, e você quer fazer um projeto de formação, ou você quer fazer um projeto de formação ou uma web para, ou você quer fazer algo para você fazer um projeto que é 60 люблю. Então,essas um bills que informe aqui. se eles acham que é um bom projeto que é um bom projeto, eles podem pegar isso e pôr-lo mais. Mas, realmente, isso acontece com as pessoas fazendo isso. Eu vim usando o APC. Vocês já estão usando o APC. Quanto de memoriação vocês fizeram com o MeCast. E que tipo de código está comércio pelo PHP Nunes. E também comentário. Falta um duplicom nos seus logos. É só isso. É, Drupal. Drupal. Sim, sim. Sim, então, a Drupal, a gente já deixou a converter a couple das nossas websiteais. Mais que, eu acho que não tem drupaloiado. Mas, só estamos trabalhando com o nosso site. E eu acho que é um bom ponto. Então, eu lembro de vocês perguntarem. Um, 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 lico-aos, um um, estou falando sobre o seu conjunto de código. Um, agora, nós temos muito de nossa unidade, quando nós lançamos para escrever um API, nós começamos, muito pequeno, a gente coloca projecta de um API, e nós começamos a usar o arquivo, e nós começamos a experimentar com isso. Nós começamos a usar o PHP Unite, e nós começamos a usar o PHP Under Control, e nós começamos a experimentar com isso. Então, nós temos três coisas que nós começamos a usar. Então, nós começamos a fazer muito, muito pequeno. Mas, então, nós temos sido muito positiva. Tudo que nós fizemos com o PHP Unite, com o PHP Under Control, então, nós vamos começar a expandir isso. E agora que nós temos o controle de controle set up, isso vai ser melhor. E a outra pergunta, um, com a memória, para a memcache, eu acho que, as far as, eu já escrevi o código, e eu acho que, eu acho que, entre 2 a 4 GB de memória, de memória, e eu acho que que nós temos que ter, que nós temos que ter ou 3 memcache servos. Então, nós temos um monte de memória, ou, 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 E aí 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 E eu acho que é um tipo de vídeo, eu acho que é um tipo de informação... Para não se juntar com o tipo de código para você, eu acho que é um tipo de código de código, como ADC, porque... É uma vez que você tem 3 ou 4 vezes o tipo de... E você não tem que fazer nada, você pode ajustar e você não tem que ter nada. Então ADC está em todo lugar e é muito utilizado. O primeiro, a gente usa o Postgres. Então, por que o Postgres e outros oracles? Ou porque eles são free e não é open? A pergunta é por que o primeiro, a gente usa Postgres. Se avantos trazer o Postgres, e a gente usa MySQL. O nosso relacionamento com Postgres vai ao longo do, em 1999, quando a gente começou, um, 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 dois desenvolver em SourcGorge da. eram os Postgres. e a gente tem um projeto de desenvolvimento. E, então, eles foram, a source for it was acquired by, ou foi criado por TA Linux, e eles tinham dinheiro, e eu acho que, basicamente, Postgres estava começando a oferecer suporte, e então, eles se juntaram, e então, nós conseguimos comprar suporte de Postgres, e isso foi, você sabe, 10 anos ou então, e então, basicamente, nós conseguimos que a relação com eles. Então, é uma relação com eles, e nós estamos começando a fazer mais coisas do que a gente tem mais de fato de fazer e eu acho que um pouco de fato tem a fazer com a arquitetura que eu quero fazer, e eu quero fazer mais coisas como refletir e charro, e coisas que são muito difíceis para fazer com o postgres, mas são um pouco mais de fato de fazer em MySQL. Então, nós estamos tentando fazer isso, mas nós vamos fazer o postgres e MySQL, e eu acho que um dos coisas que eu realmente gosto de postgres é que, mesmo em 5, 6, 7 anos atrás, eles tinham a feita de feita de views, e os procedimentos, e tudo isso, que são disponíveis em MySQL agora, mas, quando eles estavam, você sabe, eles estavam, você sabe, MySQL era muito, 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 e não tinha todos os seus feitos, e não tinha todos os seus feitos, e não tinha todos os seus feitos, e não tinha todos os seus feitos. Pessoal, lançamos tempo só para mais uma pergunta. Então, vamos começar um pouquinho mais tarde. Como você lida com a concorrência de escrita do maincatch? Quando, por exemplo, o projeto fica famoso pela série do Mundo Dig, aí começa a ter vários aspectos para aquele projeto interessante, então começa a ter frita do maincatch e animais, gigantesco. Uh, we actually have some more code, that is built into, uh, our query factory class, and so our query factory, what it does is, uh, it typically has some intelligence built into it, where it knows, uh, how, how recently, it has performed a certain cache query, and so if you do a fresh result, um, you know, it will, bring that back out of memcache really quickly, but if you do an insert, into, uh, the memcache, then when we do the insert, we kind of say, okay, you know, how long has it been since we did an insert of this particular query into memcache, and if it's already in there, then we don't worry about it, you know, we just kind of, which is, yeah, I'm sorry that, like I said, the code we have here is the ideal, it's just kind of the, you know, the general overview, of how we do things, um, so it doesn't have all of the, that's the most, all of the most, but, that's pretty much it. Thank you. Pessoal, pessoal, só um minutinho, ah, como vocês já devem perceber, a gente teve que começar um pouquinho mais tarde hoje, então, inevitavelmente, as palestras que começariam as 11 horas, creio? 11 e meia. 11 e meia? Elas poderão sofrer algum pequeno abrazo, tá? São 11 horas agora, 11 e 5, né? Então, nós vamos fazer uma pausa de uma frame agora, a gente vai ter a primeira performance das, da equipe de cheerleaders aí, do, do, do Paxicur, e eu acho que eu vou falar isso, as faixas das coisas, eu não ia contar demais, Então, vou fazer uma frame com vocês. Yeah. um, seinha ela ia tem e von e a e e e A gente que vê, é o Abboto, o Uzássia da separação da distribuição? Ah, é isso, tipo uma foto, sabe? Ah, é isso, tipo uma foto, sabe? É, acho que uma foto já. Obrigado, eu obrigada. Fui! Olá, eu te quero ver por aí. É isso, eu te quero ver com a foto, uma foto, uma foto. Meu nome é infantry, eu fui te chamo de fome de fome, e eu tô chamando de fome de fome. Tcharam de fome de fome de fome. Dá uma fome de fome? A de fome de fome de fome de fome�. E a fome de 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 fome. É ele só um amor. Agora, nós temos um pouco de trabalho aqui, mas, realmente, nós temos um trabalho aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?